Você tá me julgando pela minha aparência? Quer dizer que porque eu sou branco, então logo eu sou um playboy e logo eu não vivi a vida. Playboy, você é playboy. Ah, entendi, beleza. Você, eu lembro... Pavanato, eu lembro de você, você pode puxar, eu lembro do Pavanato, novinho, falando que foi forjado na guerra no MBL. Aquilo ali é o seu sofrimento? Qual é o seu sofrimento de você contar? Não, naquela época eu tava dormindo na rua pra enfrentar o PT, se fosse preciso. E você tava fazendo o quê? Porque você quer aparecer na política agora, mas ninguém sabe o que você fez. Ninguém sabe o que você fez da vida. O que você fez da vida pra você querer ser vereador, cara? Você não tem a menor qualificação pra ser vereador. Você não tem qualificação. Isso tá bravo, ele tá quentando. Calma aí, vai. Você não tem qualificação. Calma, ele tá perdendo a linha. Não tô perdendo a linha, quem perde a linha é você. Você é uma piada, velho. Tá bom, você fez uma pergunta e eu vou responder a pergunta. Quando você tava brigando pelo impeachment da Dilma, eu tava trabalhando pra sustentar a minha família. Ok. Porque sem trabalhar eu não tenho o que comer. Entendi, bacana. Aí você perguntou, eu respondi. Bacana. Tá bom? E eu tava defendendo o impeachment da Dilma, tava lutando pra conquistar também o meu próprio sustento. Forjado na guerra, né? Isso aí. Aquele vídeo é engraçado. Você que é o forjado. Você que é o forjado. Você que é o forjado da guerra. É o soldado. O cara é o machão. Na internet eu devia ter batido nele. Chega aqui, é um bunda mole. Olha o machão aí. Olha o machão, é um bunda mole. Eu acho melhor você me separar. Calma aí, calma aí. Na internet você é o homem. E aqui? Bate em mim agora. Vamos lá, você me ameaça na internet. Bate agora, filho. Sem briga, sem briga. Para com isso. Vou falar uma coisa. Você tá perdendo a linha, pessoal. Eu tô perdendo a linha nada. Você que perde, meu filho. Eu só quero que a gente volte com o tema. Tá, mas eu vou falar uma coisa aqui. O cara tá me ameaçando, me chamando... Eu tinha me assinu, gente. Tá me chamando pra briga, me chamando de bunda mole. Eu só vou falar uma coisa pra você. Você não é, não? Esse aqui é o estereótipo do cara que quer colocar eu, um cara preto, da quebrada, como um cara violento. Ele tá há um tempo procurando briga. Esse cara já falou da minha família na internet. Já falou merda, já falou dos meus pais. Nem sabe da minha vida. E eu tô relevando. Mas ele tá doidinho pra me colocar como um cara preto violento da esquerda. E você vai ser a vítima da direita. Você é um bosta. Ah, é? Bacana. Você é um bosta. Bacana. Você é um bosta. Eu não quero bater nessa sua cara de leitininho porque você é um bosta. Você não aguenta, velho. Porque você é um bosta. Você relamou em mim, você perde. Você perde o quê? Você perde o quê? Você perde o quê? Você acha que eu tenho medo de você porque você anda com o Mano Brown? Não tenho medo de Mano Brown, não tenho medo de você. Não tenho medo de ninguém, irmão. Acho melhor você baixar o tom. Não tenho medo de ninguém. Acho melhor você baixar o tom que você tá muito estressado. Não tenho medo de ninguém. Você tomou maracujina hoje. Seu pai devia ter vergonha de ter um filho que nem você. Não, calma aí, gente. Calma aí. Você vai falar da minha p***.